Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aos nossos vídeos. Bom, depois que você encontrar, descobrir o seu nicho de mercado ideal, ou seja, aquele nicho, aquele tema adequado, principal para você poder criar o seu projeto, desenvolver o seu negócio online, você precisa registrar um domínio coerente, ou seja, um domínio que tenha a ver com o seu negócio. Só que, existem alguns critérios básicos, que são muito importantes na hora de você registrar o domínio. É importante que você, primeiro, procure registrar um domínio com um único nome. Um domínio com um único nome, por exemplo, aqui, ebooks.com. Você vê que ebooks.com, quando você digita, quando alguém fala para você, lá no site ebooks.com, você já tem uma noção, pelo próprio nome, do que se trata o site. O site se trata de livros, de ebooks. Então, é interessante que você registre um domínio único, um domínio que tenha a ver, que seja coerente com o seu assunto principal, o seu nicho de mercado, e de preferência que seja apenas um nome, um único nome. É difícil encontrar disponível, mas você precisa procurar, pensar, analisar bem na hora de registrar o seu domínio. No máximo, dois nomes. No máximo, dois nomes. Passou disso, já não é legal, já não é vantagem. Beleza? Por exemplo, aqui, eu vou dar outro exemplo aqui, esse site aqui, rentabilização.com, né? É um único nome, ele poderia ser rentabilização, poderia ser monetização.com, .com.br, enfim. Esse domínio, ele já diz exatamente qual é o assunto principal do site, qual é o assunto principal do blog, do que o blog trata, o que fala esse blog. O nome do blog é rentabilização.com, então está automaticamente ligado a dinheiro, ganhar dinheiro, investir, poupar, enfim. Tudo que é relacionado à rentabilidade, à monetização, é relacionado a dinheiro, né? Então, é importante que você tenha esse detalhe na sua mente na hora que você for registrar o seu domínio. Mesmo porque você vai ter que estar presente nas mídias sociais, por exemplo, aqui no Facebook, né? Onde tem aqui, é o facebook.com.br rentabilização, que é a página oficial do site. E você precisa de um nome pequeno, que seja exatamente o nome do seu site. Se você registrar um domínio, por exemplo, rentabilização de blogs na internet, um exemplo. Como rentabilizar seu site, .com.br. Como é que você vai colocar esse domínio aqui? Você vai colocar C, R, S, as siglas? Não. Isso faz parte de SEO. Isso também faz parte de SEO. Não tem muita importância. Se você tiver, antigamente, era interessante você ter a QD, né? Ter a palavra-chave principal no domínio. Hoje não. Hoje, tanto faz. Eu posso criar um site, por exemplo, jordão.com.br E falar de um assunto que me interessa, um exemplo, falar sobre dinheiro, falar sobre modos, falar sobre animais. E o Google me enviar milhares e milhares de visitas por dia, mesmo que eu não tenha a palavra-chave no domínio, né? Está relacionado a várias técnicas, várias estratégias, ao conteúdo em si. Enfim. Então, você vê aqui, no Facebook tem o rentabilização. No Twitter também, ó, rentabilização, no Google Plus, rentabilização, no YouTube e várias outras redes sociais, né? Então, você, um negócio bem estruturado, automaticamente, você vai ter que estar presente em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é mídia social, entendeu? Onde tiver uma rede social, você tem que estar lá. O seu nome precisa estar lá, o seu domínio precisa estar lá. Entendeu? As pessoas precisam te encontrar, né? Em qualquer lugar. E é uma forma inteligente, né? Eu diria assim, de ter um domínio bacana, interessante, é você registrar uma única palavra. No máximo, duas, se não for muito grande, né? Então, na hora de registrar o seu domínio, pense, né? Analise, pesquise nas mídias sociais, se já existem nomes relacionados, né? Pesquise várias terminações. Por exemplo, aqui, você pode registrar em vários sites. Tem vários sites de registro, de domínio. Particularmente, quando eu registro um .com.br, eu registro aqui no registro.br, né? E quando eu registro .com, .net, .org, .info, né? Eu uso o Wallhost, apesar que eu não gosto do sistema de hospedagem deles, né? Mas, na parte de registro de domínio, é bem conta, tá? E eu prefiro registrar na Wallhost. Ou, na própria empresa que você for fazer a hospedagem do seu site, né? Na hora de hospedar o seu site, lá, de contratar o serviço de hospedagem, você pode, é, automaticamente, já já incluir e registrar um domínio junto com o serviço de hospedagem que você está contratando, beleza? Então, fica aí a dica aí, quando você for registrar o seu domínio, tá? O que você vai fazer? Você vai procurar uma palavra-chave, é, que tenha relação, a palavra-chave que você vai trabalhar bastante no seu conteúdo, e que tenha relação com o nicho de mercado. Vai lá, usa o Google AdWords, né? E pesquisa a palavra-chave, e registra um domínio com um único nome, né? Com um único nome. E assim você pode criar vários canais, vários perfis nas mídias sociais, e ficar um negócio extremamente profissional. Ficar uma visão geral profissional. Beleza? Bom, no próximo vídeo eu vou te mostrar como você fazer isso passo a passo, como você registrar, como você, né, escolher, etc e tal. Não tem segredo, é facinho. Então, se vemos no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí